E aqui é aquele inhame que eu mostrei a pouco instante, todo sujo de lama, né, nós agora já trouxemos aqui para o tanque e demos aqui uma lavada nele, né, olha, tudo isso aqui é olhinho para virar muda, agora nós vamos descascar, tentando aproveitar um pouco esses óleos para plantio, né, se ainda aproveitar aqui, tem uns que já estão bem maiores, né, já é mais certo que vamos aproveitar para muda, mas isso aqui o meu interesse é descascar e comer, porque é uma delícia, esse inhame de brejo é raro, eu nunca vi ele em mercado dessa espécie, nunca vi na feira, até que aqui na minha região, na feira você ainda encontra dele, mas nas feiras das grandes cidades você não encontra, Então você querendo mudas desse inhame de brejo, você entra em contato conosco pelo WhatsApp 13996-220766 ou em nossa loja Jardim do Éden, produto Jardim do Éden no Shopping, na plataforma Shopping.